Item 2, processo 48.500, 741, 2012 e 28. Aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa 471 de 2011, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da cooperativa de edificação rural de Mogi das Cruzes, a partir de 30 de outubro de 2012. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Senhores, esse aqui é um processo similar a tantos outros de cooperativa que já deliberamos, como a metodologia do processo de revisão tarifária das permissionárias está na sua reta final para aprovarmos a metodologia. Então, as permissionárias que têm a revisão tarifária, a sua primeira revisão, nesse período que ainda não temos a metodologia, estamos estendendo as tarifas vigentes até que essa metodologia seja aprovada para que a gente possa processar a revisão tarifária. Então, no caso da cooperativa de edificação rural de Mogi das Cruzes, o que trago aqui é uma proposta no sentido de estender essas tarifas vigentes por mais um ano, até que a gente tenha a metodologia e processe a revisão tarifária. O aniversário dela é 30 de outubro de 2012. Esse é o resumo do relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, como já comentei, na verdade, além de estender as tarifas, temos que fixar o valor da CCC, serviço cobrado, aquele anexo de serviço cobrado, e mais alguns outros encargos. Aí passa, então, o dispositivo de voto. Então, do exposto com base nos autos do processo, voto pela emissão da anexo à resolução homologatória com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1 e 3 a 5 da resolução homologatória 1.225-2011, até o processamento em definitivo da revisão tarifária da Cooperativa de Electrificação Rural de Mogi das Cruzes. Também definir os novos valores do quadro ESC, diz respeito a serviços cobráveis, com vigência de 30 de outubro de 2012 a 29 de outubro de 2013, estabelecer o valor da cota anual da CCC para o período, e aprovar o montante a partir do qual a diferença mensal de receita deverá ser custeada com recurso proveniente da CDE, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda, de acordo com o artigo 6º da resolução normativa 472-2012. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1, 2A e 5 da resolução 1.225 de 2011, até o passamento definitivo da revisão tarifária da Cooperativa de Educação Rural de Mogi das Cruzes, com os demais detalhes colocados no voto relator.